Quis viajar de corpo inteiro Conhecer cada segundo Do que é ser no singular Olhos atentos nas esquinas E as feridas desse mundo Me ensinaram a rezar Ah, rodo e não acho os meus pedaços É que o buraco é mais embaixo Mas que vontade de voltar Ah, como o teu cheiro ocupa espaço E já tem nome o nosso acaso Casa Quis me calar, pensar pra dentro Conhecer minhas perguntas Te perder pra me encontrar Quis te afastar do pensamento E os minutos de coragem Me fizeram desabar Ah, rodo e não acho os meus pedaços E que o buraco é mais embaixo Mas que vontade de voltar Ah, como o teu cheiro ocupa espaço Já tem nome o nosso acaso Casa Casa Certeza Certeza Descanso Repouso Recanto Rebordo Meu corpo pra você Recebo Recebo Meu corpo pra você Certeza 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 Certeza